O caminho de Amaus, dificuldade né, Jesus tinha morrido, mas quando eles o conheceram, eles desejaram que ele estivesse com eles Caminhando pro meu lar, na estrada e tão escuro, o meu coração quebrado, numa dúvida, tu é, sem saber Ou morrer, quando, e que notícia boa, aleluia, você não quer cantar mais uma vez comigo, caminhando Caminhando pro meu lar, na estrada e tão escuro, o meu coração quebrado, numa dúvida, sem saber Ou morrer, ou morrer, ou morrer, quando a beira do caminho, não apareceu Você lembra quando ele chegou na sua vida? Ele dormiu lá Fez o meu lar Fez o meu lar Foi no partir Quem quer ser essa casa? Eu quero ser essa casa, Jesus Pode ser essa casa, se a sua força Você não sente isso, por isso é dia Por isso é dia Você não sente isso, por isso é dia Quando ele falava Quando ele falava Quando ele falava Você não sente isso, por isso é dia O meu coração Quando Ele Amar O meu céu Em mim Por isso a dia Por isso a dia O meu coração Quando Ele Amar É o céu Uma salva de palmas Para Jesus